O Arte sabe que me sou eu Não, não, calma, calma, calma Calma, 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 deixa eu falar uma parada Na primeira rodada teve um double kill O Gal, ele estava comigo o tempo todo na câmera O Gal é impossível ser, ele deu um kill pra uma pessoa que não pode ser Exatamente, Arte O Gal e o... e a... é só o Gal que está livre daqui Porque os outros que estavam com nós lá na câmera já morreu E Arte, Arte, lembra O que eu falei, velho, que eu não vi o BT na câmera Eu acho que o BT acabou, era o BT e o... Vamos botar o BT pra fora, velho, bora, bora Palavra aí, BT Palavra aí, BT Tá, não vou votar Calma, vamos Eu digitei o código, a gente ia perder Se eu não digito o código, ninguém foi lá Eu digitei o código Não é a primeira vez que eu te vejo vagando por aí não Viu, BT Velho, vocês estão viajando, pô O Gal está manipulando vocês todos O Gal está ventando, hein, mano Eu acho que o Gal está ventando Mas eu vou esquisar Fio, se você não votar no BT Eu vou saber que é você, filho Aham BT, a sua tática é velha A sua tática é velha, BT Você, você até tinha uma estratégia Você até tinha uma estratégia Olha lá Como sem fundamento nenhum Eu vi as câmeras, BT Você, você mamou Treta Caralho Teste que é bom ninguém faz, né Não era ele E aí E aí E aí